E fala galera, belão suavemente suave, risco de volta com mais um vídeo no canal E nesse vídeo aqui galera, eu trago os 4 melhores simuladores de caminhão do mundo Android Para PC tem vários aí né, mas para Android trouxe os melhores Então, eu quero que vocês se inscrevam no canal e ative o sininho aí embaixo, tem um sinozinho Quando ele vai ficar com os traços do lado é porque você tá foda já, você já é o cara Então, inscreve no canal, ative o sininho e compartilha aí para a galera E caso você quiser baixar alguns aí, o download é todo até na descrição do vídeo Então vai lá, corre e bate Primeiro assiste aí o vídeo para saber a característica de cada um Então fiquem aí com o vídeo galera, tchau tchau, falão pinabum Tchau 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 Tchau